Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Graça e paz amados em Cristo Jesus. Uma coisa pedi ao Senhor e hei de buscar todos os dias da minha vida, que eu possa morar na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Graça e paz amados em Cristo Jesus. Bom dia amados, estamos aqui mais uma vez para sermos abençoados. Que Deus possa honrar a nossa confiança e a nossa fé e nos dar a vida eterna e as bênçãos dos céus. Bom dia para minha irmã Tereza, que já está conectada. Bom dia Vitória Castilho, que também está conectada. Que Deus abençoe, minha linda. Bom dia Zezé Santos, que também já está na live. Glória seja dada o nome do Senhor. Eu quero também dar meu especial bom dia para todos vocês que estão chegando aí para orar comigo. Que bom ter aqui a presença dos irmãos. Várias pessoas já estão chegando e eu louvo a Deus por toda a vida de vocês. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Estamos aqui porque nós cremos no poder da oração e na graça divina. Bom dia Terezinha, que Deus abençoe a tua vida, minha linda. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia Cris Mendes, que Deus também te abençoe nessa madrugada. Honra e glória seja dada ao Senhor. Obrigado Jesus por mais esse dia de vida, pelo ar que respiramos. Pela tua bondade, pela tua misericórdia. Que o Senhor possa nos dar a graça. Bom dia para minha esposa. Está aqui do meu lado para orar comigo. Quão bom é e suave que os irmãos vivam em união. Eu louvo a Deus porque a minha família está debaixo das potentes mãos do Senhor. Eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Todos os meus netos, todo o meu povo, as minhas filhas, meus genros, estão debaixo da potente mão do Senhor, debaixo da graça de Deus. E eu louvo a Deus por isso. Que o Senhor seja glorificado nessa noite. Obrigado por você que já está aí para orar comigo. A minha filha Gislaine já está conectada também. Glória a Deus. Eu creio no poder da oração, na graça divina, no amor de Cristo. Eu creio que Deus é fiel em cumprir com as suas promessas de nos abençoar. Por isso, estamos aqui para louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus que é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Muito obrigado, amados, para vocês que já estão aí para orar comigo. Espero que mais pessoas cheguem. Espero que você tenha compartilhado a nossa live e tenha convidado pessoas para vir adorar a Deus junto com a gente. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Tem pessoa aqui dando bom dia. José Vilma. Oi, José Vilma. A Marineide. Glória a Deus. Bom dia. Bom dia para a Neia. Estou vendo a foto da Neia ali. Oh, Jesus amado. Que Deus abençoe os meus amados irmãos que vêm aqui para adorar a Deus com a gente. Oh, Deus bendito. Tem mais pessoas aqui. A Maria Eduarda Duda. Oi, Duda. Bom, para a Duda acho que não é bom dia não. Para a Duda é boa noite. É nove horas da noite lá onde que ela está. Oh, Duda. Mas boa noite para você, minha linda. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe todos aí. A Neia já disse. Bom dia para todos vocês que estão aí conectados para orar comigo. Bom dia para a Marineide, minha sobrinha. Glória seja dada ao nome do Senhor. Bom dia para a Patrícia. Eu vi aqui passar o nome da Patrícia aqui meio rápido. A Lígia. Bom dia, Lígia. Bom dia para todos vocês aí. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial para nossas vidas. Bom dia, irmã Sida. Sida Machida. Bom dia. Que Deus abençoe vocês, minhas lindas. Glória seja a Deus. Glória seja a Deus. Bom dia, Fabiana. Bom dia, Leandro. Glória a Deus. Que Deus seja glorificado e louvado nessa noite. Coloque aí já o seu copo com água, a sua peça de roupa. Coloca aí a fotografia de alguém que você quer representar. Coloque aí para Deus abençoar as nossas vidas. Bom dia, Lourdes Cardoso. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui o que a Caduda mandou dizendo aqui. Que Deus abençoe a família Andrade. Glória seja dada ao nome do Senhor. Colocaram já aí o copo com água, a peça de roupa de alguém que você quer que seja abençoado. Já colocou aí a fotografia de alguém que você quer representar nessa noite. Já colocou aí um documento de alguém que está precisando da graça e ajuda de Deus. Coloque aí. Coloque o documento de alguém que está desempregado, de quem tem causa na justiça. Ou até mesmo de quem está internado e está precisando da benção de Deus. Vai colocando aí. Porque Deus vai abençoar as nossas vidas nessa madrugada. Deus vai nos encher de graça nessa madrugada. Bom dia para os eternos namorados. Bom dia para a esposa, para o esposo. Bom dia para você que está aí pronto para orar e receber as bênçãos de Deus. Bom dia, povo de Deus. Que o nome do Senhor seja glorificado nessa noite. Bom dia, Matheus Buera. Olha quem está aqui. Ô, Matheus. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família. Estaremos orando por todos vocês que estão aí conectados conosco. Amém? Pois bem. Deixa eu falar aqui o nome das pessoas que nos pediram oração nessa noite. E eu vou orar por essas pessoas. Eu quero orar para o Edizio Mendonça Neto. Para o Guilherme Rodrigues Mendonça. Para a Iracy Aparecida Cardoso. Para a Elaine. Para a Eliane Mendonça. Para a Aline, minha sobrinha. Para o Alexandre. Para a Cláudia. Para o Plácido. Ô, meu capitão. Bom dia. Quero orar para a Silmara Laranjo. Para a Fernanda Zambão. Eu quero orar para a Lia Moreira. Para a Riele. Para o Leandro. Eu quero orar para a Clis Mende. Cris, bom dia. Eu quero orar para o Caio Fantusse Madureira. Quero continuar orando para o Nasser. E vamos orar por toda a família dele. Eu quero orar para o Isael Silva. Ele estava internado. Está não. Estava não. Está internado em Rio Preto. Estava entubado. Mas graças a Deus. Os médicos já estão começando a fazer o processo. Para desentubar ele. Para ele ter alta. Bom dia, Valquíria. Jovito. Ô, glória a Deus. Olha quem está aqui. Valquíria. Bom dia para você. Para toda a sua família querida. Deus vai te abençoar nessa noite. Tenha fé em Deus aí. Então, Israel, conforme eu disse, já está bem melhor. Já está entrando no processo de desentubamento. Então, o nome do Senhor está sendo glorificado. Eu quero orar para a Adriana. Para o Enzo. Para o Álvaro. Para a Isadora. Para o Emmanuel. Emmanuel Alves Gomes. Essas pessoas precisam da graça de Deus. Precisa de alguma coisa que Deus possa estar resolvendo. Vou orar também para o Hermínio dos Santos Brito. Para o Caio Madureira. Para a Elisângela. Para o Eduardo. Quero orar para a minha esposa que está aqui do meu lado orando comigo. Quero orar para a minha cunhada Benda que também precisa de uma cura. Orar para a Ivanil de Andrade. E eu ia orar para todos vocês que estão aí conectados conosco. Amém? Vamos falar com Deus? Estão prontos aí para receber a benção de Deus? Estão prontos aí para ser curado de qualquer tipo de enfermidade? Está pronto aí para receber a graça de Deus para a sua família? Abra o seu coração para Deus. Que o Senhor possa abençoar a tua vida. A coisa melhor do mundo é estar começando o dia na presença de Deus. Para que o dia seja abençoado. Para que o dia seja cheio de paz. E é o que nós estamos fazendo. Nós já estamos vivendo no dia dos namorados. Ô glória. Que Deus abençoe a todos. Minha namorada eterna está aqui do meu lado. Vai orar comigo. Vai orar conosco. E eu creio que Deus tem algo muito especial para a vida dessas pessoas. A nossa irmã José Vilma está pedindo para orar para Silvana Lúcia Pinto. Que Deus manifeste seu poder de cura. Para que ela possa dar o testemunho. Querida, vamos orar para... Como é que é mesmo? O nome e a sombra pegou aqui. Não dá mais para ver nada. Para Silvana. Silvana, Deus vai te visitar nessa madrugada em nome de Jesus. Nós vamos orar. Abra seu coração para Deus. Eu te peço nessa hora que você esqueça de tudo. Do que você tem que fazer amanhã. Esqueça que você tem um compromisso. Esqueça que você tem uma família. Esqueça que você tem um filho, um pai. Esqueça tudo agora. E comece a pensar só em Deus. Senhor, eu estou aqui porque eu confio no teu poder. Eu estou aqui porque eu creio no poder do milagre. Eu creio nas orações. E Deus vai te abençoar. E Deus vai honrar a tua fé e a tua confiança. E você vai sair daqui abençoado pelo poder de Deus. Crê dessa forma? Crê desse jeito? Você tem um pouquinho de fé para acreditar que Deus pode realizar um milagre na sua vida? Ou na vida de alguém que você vai representar aí agora? Você acredita que pode acontecer um milagre? Então ore comigo. Eterno e poderoso Deus, Pai de poder, de graça, de justiça e amor. Mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui na tua presença. Louvando o teu santo e poderoso nome por mais um dia de vida. Por mais esse encontro maravilhoso que o Senhor promoveu e marcou conosco. Por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Pela graça que o Senhor está derramando sobre nós. Estamos aqui, Senhor. Porque o Senhor nos trouxe aqui. Num propósito de nos abençoar. E assim eu creio e assim será. Senhor, sara nossa nação brasileira, o nosso povo. Cura, Senhor, as nossas enfermidades. Cura, Senhor, este mal, Senhor, que está sobre o mundo. Que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus. Misericórdia do povo. Do povo que clama pelo teu nome. Do povo que te busca. A tua palavra diz assim. Se este meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Cura, jejuar, orar. Eu os ouvirei dos céus. Sararei a tua terra. Curarei a sua ferida. Senhor, e nós estamos clamando. Nós estamos te buscando. Nós estamos te invocando, Senhor. Que o Senhor derrame a tua unção sobre nós. Libera a cura aí pra quem está enfermo, Senhor. Visita a Aline. Visita o Israel. O Alexandre. Visita, meu Deus, essas pessoas que nos pediram oração nessa madrugada. Visita, Jesus, o Emmanuel Alves Gomes. Que o Senhor abençoa, meu Deus, essas pessoas. Cubra com o teu sangue, Senhor. Cubra com a tua graça. Cubra com a tua misericórdia. Lidera aí, Senhor, o milagre. Faça o milagre acontecer nesse instante, meu Deus. Ô, Jesus, bom dia pra Inês. Que o Senhor esteja abençoando ela agora em nome de Jesus. Senhor, abençoa, meu Deus, essas pessoas que estão aí orando. Pedindo pela tua graça. Intercedendo pelos enfermos. Buscando a tua face. Que o Senhor esteja abençoando agora, Senhor, a cada uma dessas pessoas. Visita, Senhor, o povo brasileiro. Visita os hospitais, os sanatórios, os presídios, os prontos-socorros, as UBS. Visita as UPAs, meu Deus. Vai curando, meu Deus, onde tiver enfermo. Vai liberando, Senhor, a tua graça. Que o Senhor abençoe, meu Deus, esse povo lindo e maravilhoso que está orando comigo. Senhor, que o Senhor abençoe, meu Deus, a vida, meu Pai, de todos os irmãos nesse momento. Da família, Senhor. Abençoe, meu Deus, a minha irmã. Cubra ela com o teu sangue, com a tua proteção divina, com a tua graça. Dê a ela muita saúde e paz. Abençoe, meu Deus, a minha sobrinha Marineide, o Carlos Antônio, o Carlos Eduardo, o Antônio Carlos. Abençoe as esposas, os filhos. Abençoe a minha esposa, Senhor, que está aqui orando do meu lado. Que o Senhor cubra ela com a tua graça, com a tua unção, com a tua misericórdia, com o teu amor. Dê a ela, Senhor, aquilo que ela precisa e busca e almeja, aquilo que ela está pedindo agora, Senhor. Cubra ela com o teu sangue. Abençoe a minha vida também. Abençoe o nosso casamento, abençoe o nosso lar. Que o Senhor destenda, Senhor, as tuas mãos sobre nós. Que o Senhor, meu Deus, esteja no centro de nossas vidas. Que o Senhor guie os nossos passos, os nossos pensamentos. Que o Senhor, meu Deus, cada dia a mais aumenta o nosso amor, a nossa união. Seja abençoada. Abençoe as minhas filhas, a Renata, a Rafaela e a Gislaine. Abençoe, meu Deus, os meus gêmeos, Roberto e Gilberto. A minha nora, Eliane. Que o Senhor abençoe, meu Deus, os meus netos. A Letícia, o Samuel, a Graziella, a Isabela e a Caroline. A Vitória, a Castilho, Senhor. A Maria, a Ana Laura, Senhor. O Pedrinho, a Yasmin. Todas as nossas crianças. Meu Deus, abençoe a Zezé dos Santos, meu Pai. Cubra ela com a tua graça, com a tua unção. Abençoe a Irmã Cida Machida, a Fabiana, o Leandro. Que o Senhor derrama a tua unção, a tua graça sobre a vida delas. Abençoe a Lourdes Cardoso, o Júlio, a Michelle, o Alex, o Gilberto. Abençoe, meu Deus, toda essa família. Abençoe, meu Deus, a família Castilho e a Mônica. Abençoe, meu Deus, a Vitória. Abençoe o Marcos. Abençoe o Marco Filho. Abençoe a Gabriele, meu Deus. Abençoe a Jesus, a José Vilma com a família, Senhor. Visita as irmãs dela. Cura, liberta, abençoa. Cubra com o teu sangue. Abençoe o Marcos Gobi com a família, Senhor. Vai abençoando, Senhor. Abençoe a Lígia. Abençoe, meu Deus, o Luciano. Abençoe, meu Deus, a Duda. Abençoe, meu Deus, toda a família ali. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a Suzy. Abençoe o Creiton. Abençoe os filhos. Abençoe, meu Deus, também a Patrícia. Abençoe o Edson. Abençoe a Natália. Abençoe as crianças, meu Deus. Toda a família. Que o Senhor abençoe a Neia agora com toda a família, Jesus. Cubra com o teu sangue, com a tua graça. Abençoe, meu Deus, a todos que estão conectados conosco. A Cris, meu Deus. Visita ela, os filhos. Cura a filha dela. Tira toda a depressão, toda a angústia, toda a ansiedade, todo o medo, todo o pavor. Que o Senhor coloque a tua paz nesse lar, nessa família. Abençoe agora, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe a minha sobrinha, Terezinha. Abençoe o Silvio, seu esposo, o Márcio. Abençoe, meu Deus, a esposa, a Camila. Abençoe o Paulo Henrique. Abençoe a Aline, Senhor. Visita ela no hospital agora. Cura ela, Jesus. Que os pulmões dela sejam abençoados e curados. Que os rins funcionem normalmente. Que aquela diabetes abaixe em nome de Jesus. Agora eu te peço, meu Deus, que esse milagre aconteça na vida da tua filha. Que o Senhor abençoe, meu Deus. Visita os hospitais, aonde tem pessoas internadas precisando da tua graça, da tua unção, da tua misericórdia. Que o Senhor esteja abençoando todos os meus sobrinhos e sobrinhas. Os meus cunhados e cunhadas. Os meus primos e primas. Aonde eles estiverem. Cura, Senhor, a benda agora. Cubra ela com a tua graça, com o teu sangue. Abençoe o esposo dela, o tivo. Abençoe as filhas. Abençoe os netos. Abençoe, meu Deus, a Urita, o Careca. Abençoe, meu Deus, o Pito. Abençoe o Ivinho, o Sissim. Abençoe o Daniel. Abençoe a Sema. Abençoe o Chicão. Abençoe a Dejanira. Abençoe o Cícero. Abençoe toda a família. Abençoe a Raimunda. O Raimundo com toda a família. Abençoe a Marô, o Beto, com toda a família, Senhor. Visita todos os meus parentes e amigos e sobrinhos. Abençoe a minha sobrinha Ana Amália, Senhor. Lá de Pernambuco. Cura ela desse maldito Covid. Estenda as mãos sobre ela. Derrama a tua graça, Senhor. Que ela seja curada agora em nome de Jesus e todos que se contaminaram. Que sejam curados. Que eles recebam a graça, a cura. Que o Senhor abençoe, meu Deus, agora em nome de Jesus. Eu profetizo a cura sobre os enfermos. Eu expulso agora todo tipo de enfermidade em nome de Jesus. Que caia por terra. Enfermidade que o médico não consegue detectar. Enfermidade que o médico não consegue achar. Sai desses corpos em nome de Jesus. Eu repreendo agora esse tipo de enfermidade que caia por terra. Em nome de Jesus. Senhor, abençoe o Nassir. Abençoe a sua esposa. Abençoe toda a família, Jesus. Que o Senhor abençoe a Neia com toda a família, Senhor. Derrama a tua graça, a tua unção sobre a vida dessas pessoas, meu Deus. Derrama do teu amor, da tua bondade. Abençoa, meu Deus, a nossa irmã que está orando conosco. A Inês Silva. Que o Senhor vai abençoando todos agora em nome de Jesus, Senhor. Eu creio na tua graça divina. Eu creio na tua resposta. Eu creio que o Senhor está agindo na vida dessas pessoas. Porque não existe um Deus melhor e maior do que o Senhor. O Senhor é o único, verdadeiro e exclusivo a quem adoramos, a quem servimos. E nós te clamamos porque sabemos que o Senhor está nos ouvindo. Estenda tuas mãos em nossa direção. Vai agora, meu Deus, livrando de todo o mal as pessoas nesse instante, Senhor. Proteja, meu Deus, a nossa família, o nosso lar. Proteja, meu Deus, o nosso povo. Cubra com a tua unção, com a tua graça, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Proteja o nosso lar, a nossa família, os nossos filhos. Proteja os nossos netos. Proteja os papais, as mamães, os irmãos, os primos, os tios, cunhados, avós e netos. Proteja todo o nosso ramo familiar, Jesus. Que o Senhor nos dê a graça. Que o dia de hoje seja um dia abençoado, Senhor. Um dia de muita paz. Um dia de muito amor no coração. Um dia de muita comunhão entre a família. Um dia de muita realizações. Um dia de cura. Um dia de milagres, Senhor. Que o Senhor vai abençoando agora as nossas vidas. Nos proteja, Senhor, de todo ataque maligno, de todo ataque satânico. Nos livra e nos proteja, Senhor, desses males, desses demônios que tentam nos destruir. Que eles caiam por terra agora. Que o Senhor estenda as tuas mãos sobre nós. Nos dando a tua proteção divina. Derrama o teu sangue, Jesus, sobre nossas vidas. E nos proteja de todo perigo, mal e enfermidade. Eu te louvo, Jesus, por essa noite. Eu te louvo por essa manhã que se iniciou. Eu te louvo por mais esse dia de vida que o Senhor está nos concedendo. Eu te agradeço, meu Deus, por o Senhor ter nos dado o ar para respirarmos. Pai, que esse dia seja de muito sucesso, realizações na vida dos teus filhos. E quem precisar sair para trabalhar, Senhor, que o Senhor proteja na ida, proteja no turno do serviço. Proteja, meu Deus, no regresso para seus lares. Que eles chegam em paz. Livra-nos dos laços do passarinheiro. Nos livra da peste perniciosa. Nos livra, Senhor, dos inimigos, dos malfeitores, dos invejosos, dos fuxiquentos, dos avarentos, dos falsos amigos. Nos livra, Senhor, de tudo aquilo e todos aqueles que nos querem ver mal caídos. Que o Senhor tira todo tipo de inveja de sobre nossas vidas, Senhor. Afasta esse tipo de pessoa para bem longe do nosso caminho. Abençoa as nossas vidas, Senhor. Que tenhamos paz. Que sejamos, meu Deus, abençoado por Ti. Que essa comunhão maravilhosa que o Senhor está nos dando entre a mim e essas pessoas que oram comigo, permaneça para sempre, Senhor. Que o Senhor nos dê muita fôlego de vida, muita saúde, muita força, para nós continuarmos fazendo a Tua obra na face da terra. Que o meu falar seja palavras edificadoras, palavra que leva a fé, esperança, salvação, palavra que leva a cura, palavra que leva, Senhor, a paz no coração das pessoas. Continue me usando como um instrumento, um vaso em Tuas mãos. Que o Senhor abençoe as nossas vidas. Que o Senhor estenda Tuas mãos. Que o Senhor abençoe nossos lares. Que o Senhor abençoe a nossa família. Abra a porta do emprego a quem estiver desempregado, Senhor. Que o Senhor leve a cura a quem estiver enfermo. Que o Senhor leve a luz aonde houver as trevas. Que o Senhor leve a paz aonde houver a discórdia. Que o Senhor leva, Senhor, as Tuas bênçãos aonde as pessoas estão procurando e buscando e precisando. Meu Deus, que o Senhor abençoe a todos agora em nome de Jesus. Em especial, aquelas pessoas que o nome está escrito no caderno. E também essas pessoas que oram comigo. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a todos agora. Se eu esqueci de mencionar nomes, meu Deus. O Senhor conhece, o Senhor sabe que a pessoa está aí na live. O Senhor vai abençoar. O Senhor vai dar a vitória. O Senhor vai dar a paz. E eu te agradeço, meu Deus, por tudo. E por todos, meu Deus, que estão aí comigo. Que essa comunhão permaneça, Senhor. Que essa amizade seja real. Que o Senhor nos dê oportunidades, meu Deus. Para nos conhecermos pessoalmente, aqueles que nós não conhecemos. Que o Senhor continue dando vida e saúde para todos os irmãos. Mais uma vez, eu reforço, Senhor. Visita o hospital onde está a Aline. Coloca os teus anjos ao lado da cama dela. Cura ela, Jesus. Liberta ela. Liberta o Israel. Que o Senhor abençoe o Alexandre também. Liberta ele, a Zilma. A Zilda, Senhor. Vai abençoando a toda agora. Que a tua unção caia sobre nós. Que a tua proteção esteja do nosso lado. Que o Senhor esteja segurando em nossas mãos. Que o teu escudo esteja em nossa frente, Senhor. Nos protegendo de todo ataque. Desfaça toda a obra do mal. Toda a obra de Satanás. Toda a obra do inferno. Que caia por terra agora. E seja desfeita pelo poder do sangue de Jesus. Meu Deus. Eu te peço agora. Que o Senhor visita a minha esposa. Cura ela, Senhor. Dessa dor que ela está sentindo agora. Que ela seja curada. E que ela dê o testemunho amanhã. Dessa cura. Dessa libertação. Que esse dia que se iniciou, Senhor. Seja um dia de muita paz. Paz entre o casal. Entre a esposa e o marido. Que seja um dia dos namorados eternos. Paz entre aqueles que têm namorada ou namorado. Que são ainda solteiros. Paz, meu Deus. Entre toda a família. Proteja, meu Deus, os lares. Não deixe o diabo cirandar. Não deixe o diabo atrapalhar os casamentos. Não deixe o diabo destruir lares e família, Senhor. Só o Senhor pode abençoar o nosso povo. Só o Senhor tem poder para nos dar a graça. E essa graça nos basta, conforme diz o apóstolo Paulo. Meu Deus, que o Senhor abençoe a vida de todos. Muito obrigado, Jesus, por ter trazido essas pessoas para orarem comigo. Que essas pessoas sejam abençoadas nesse momento. Eu quero profetizar agora. Agora, as bênçãos sobre você que está aí orando comigo. Receba a tua unção, a tua graça. Receba aquilo que você busca. Aquilo que o teu coração está pedindo agora. Em nome de Jesus, que o Senhor manifeste o teu poder sobre cada uma dessas pessoas e sobre a família. Nos dando a tua graça e a tua proteção. Que o Senhor visite, Senhor, o coração de todos. Realize sonhos e milagres. Entre nas causas impossíveis e nas causas que estão na justiça. Unge esse copo com água. Consagra, meu Deus, essa peça de roupa, essa fotografia de alguém que está sendo representado. Visita essa pessoa agora. Que o Senhor abençoe, meu Deus. Que o Senhor encha-nos de sabedoria e de amor. Consagra, meu Deus, a vida dessas pessoas. Consagra esses documentos, Senhor. Unge esse copo com água. Que as pessoas que tiverem fé, Senhor, receba a tua unção ao tomar essa água. Em nome de Jesus. Que seja o bálsamo da cura, da libertação, da paz e do amor. Que o Senhor possa nos dar a graça e a paz para esse dia. Em nome de Jesus. Amém. Colocou o copo com água aí, meu querido ou minha querida. Tome a tua água com fé. Acredite no poder de Deus. E Deus vai honrar a tua confiança. Tome a tua água agora. Com fé, junto comigo. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade. E por essas pessoas lindas, maravilhosas. Que estão orando comigo. Que o Senhor dê a elas um dia de vitória, um dia de muita paz, um dia de realização, um dia de progresso, de sucesso financeiro. Que o Senhor entre na vida dessas pessoas em todos os setores da vida. Trazendo a bênção e a paz para a glória e a paz para a glória e honra do teu santo e poderoso mundo. Que esse dia seja de muita paz. Que esse dia seja de muita vitória, muita paz, muita alegria e muito sucesso e muita união entre a família. Muita paz. Que o Senhor dê a essas pessoas, que essas pessoas durmam na tua presença, protegida pelos anjos da guarda. Que tenham um sono suave, um sono abençoado, um sono tranquilo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja viva e reina em cada coração, agora e para todos sempre. Deus abençoe a tua vida poderosamente, Deus abençoe o teu lar e a tua família. E assim, recebam a paz do Senhor Jesus. Beijo no seu coração. Durmam com Deus.